Veja, nesta edição, médicos protestam contra a entrada de profissionais estrangeiros no Brasil sem validação de diploma. Mutirão ecológico atende mais de mil pessoas na prevenção do glaucoma. Preço da farinha aumentou mais de 100% no Pará. Mercado PET cresce oferecendo serviços cada vez mais inovadores. Semana de Orgânicos destaca a importância de alimentos sem pesticidas. Judiciário quer sensibilizar a sociedade sobre adoção. E as regras para a quadra junina. Hoje, segunda-feira, 27 de maio, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje mostrando uma manifestação de médicos e estudantes de medicina. Nesse final de semana, eles realizaram um ato contra a medida do governo federal que isenta profissionais estrangeiros de provas teóricas e práticas para o exercício da medicina aqui no Brasil. Em Belém, o protesto aconteceu na Praça Batista Campos. A proposta do Ministério da Saúde é para que os médicos de outros países saltem etapas do exame de validação de seus diplomas e atuem no Brasil com um registro provisório pelo prazo de três anos. O principal argumento é a falta de médicos em áreas de periferia e rurais. A permissão deverá ser criada por meio de medida provisória. Estudantes de medicina das Universidades Federal e Estadual do Pará e de uma faculdade particular em Belém se reuniram com palavras de ordem no protesto que eles chamaram de Revalida Sim. Os estudos que a gente tem de número de médicos no Brasil são suficientes para atender a população. Para você ter uma ideia, nós temos quatro vezes mais médicos no sistema privado que atende apenas 45 milhões da população, enquanto que no SUS, que atende 145 milhões, é deficiente. Então, na verdade, falta o médico do Sistema Único de Saúde pela falta de infraestrutura adequada, condições de trabalho, material adequado, equipamentos, instalações físicas que são precárias no interior e uma remuneração digna. Atualmente, no Brasil, os médicos estrangeiros, para atuarem no país, precisam passar por um exame que assegura a qualidade de sua formação. No último Revalida dos 665 inscritos, apenas 65 foram aprovados. O Revalida é aplicado por universidades federais anualmente. Ele é composto de prova teórica, prática e de proficiência em língua portuguesa. Sendo aprovado nessas etapas, o médico recebe um registro em Conselho Regional de Medicina no Brasil. Nós encontramos já hospitais pelos interiores que não têm a mínima aparelhagem para dar desenvolvimento para a saúde. Especialmente, por exemplo, em salas de cirurgia, falta oxímetro, capimógrafo, falta aparelhagem, falta, inclusive, pessoal qualificado para poder trabalhar. Porque poucos se aventuram aí, não porque não queiram ir, não porque não queiram sair da cidade, mas é porque não encontram condições de trabalho. E, em função disso, já temos encontrado médicos estrangeiros trabalhando no Brasil sem o diploma de revalidação e temos registrado várias queixas de acidentes graves, inclusive com o óbito de pacientes atendidos por esse tipo de médico que não tem revalidação no Conselho. Thaís é amapaense e cursa o quinto ano de medicina na Universidade Federal do Pará. Para ela, depois de formada, trabalhar fora da capital é uma possibilidade. Macapá, apesar de não ser interior, é capital, mas é uma cidade pequena, eu tenho intenção de trabalhar no interior de lá. Agora, depois que a gente vai evoluindo na faculdade, a gente começa a ter uma preocupação em relação a onde você vai trabalhar. Não por questões financeiras, não é isso. Não é questão de dinheiro, é questão de você ter suporte. Às vezes você não tem nem marca para você deitar o seu paciente para examinar ele decentemente. Então isso é perigoso. Perigoso para o paciente, perigoso para você que demorou seis anos para estar com o seu registro e vai estar numa situação, a Deus dará, sem saber, às vezes você... Não é que erros médicos, é erros de situações que você precisava de tal medicamento, precisava de tal estrutura e você não teve, entendeu? Isso é muito perigoso. É por isso que a gente pensa antes de ir para o interior. E ainda falando sobre saúde, o município de Ponta de Pedras, na ilha do Marajó, recebeu a caravana oftalmológica do Propaz. Foram feitas gratuitamente consultas e mais de 300 cirurgias, corrigindo problemas como catarata, estrabismo e astigmatismo. Para ter o serviço que continuará em outros locais, basta que o paciente compareça ao local de atendimento com a carteira de identidade e o documento de inscrição no SUS. A caravana segue para Cachoeira do Arari nos dias 30 e 31 de maio, Souri em 2 e 3 de junho e Salvaterra nos dias 5 e 6 de junho. E ainda falando sobre problemas oftalmológicos, nós vamos falar agora de uma doença silenciosa que a Organização Mundial da Saúde considera como principal causa da cegueira, o glaucoma. Um mutirão realizado aqui em Belém teve como objetivo combater essa doença. Cerca de 60 oftalmologistas atenderam voluntariamente mais de 1.500 pacientes no Hospital Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará. O exame é simples, dura menos de 3 minutos. A triagem detecta o risco de glaucoma. Cerca de 10% das pessoas com mais de 40 anos adquirem a doença. O glaucoma é uma doença assintomática, não dá sintoma praticamente nenhum, e é a maior causa de cegueira no mundo. Então a maioria das pessoas que tem glaucoma, na verdade elas não sabem que tem glaucoma. Então daí a importância do mutirão. Não só a gente fazer essa triagem para detectar o glaucoma nas pessoas, como também divulgar o tema na mídia, para que as pessoas comecem a pensar um pouco que essa doença existe. E a gente possa no futuro diminuir a quantidade de pessoas cegas por essa doença. Neste final de semana, mais de 1.500 pessoas foram atendidas no Hospital Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará. O mutirão foi para detectar o glaucoma. Me indicaram que ia ter um mutirão hoje, né? E como eu estou precisando muito, aí eu estou sem plano de saúde, aí eu procurei aqui o Betina para fazer, né? Após o atendimento de triagem, os pacientes propensos à doença foram encaminhados a uma consulta especializada. O Hospital Betina Ferro é o único centro de referência em atendimento a oftalmologia no estado do Pará. O serviço já existe há 13 anos. Por mês, são atendidos cerca de 12 mil pacientes e realizadas mais de 150 cirurgias. O tratamento ofertado pelo hospital é gratuito. Durante o mutirão, mais de 200 pacientes foram encaminhados ao serviço especializado. Meus tratamentos todos são pelo SUS. E sabendo hoje que estaria tendo aqui, eu aproveitei a oportunidade, que é uma maneira de eu poder me tratar, né? Professores e alunos da Escola Estadual Augusto Meire, em Belém, se recusaram a entrar nas dependências do colégio na manhã de hoje. Eles têm medo da contaminação pelo vírus H1N1, que transmite a gripe A, porque um professor morreu com suspeita da doença. Segundo a diretoria da escola, foi solicitada à Secretaria Municipal de Saúde a higienização do local, a distribuição de máscaras e orientações à comunidade escolar. A SESMA informou que aguarda para hoje o resultado dos exames que atestarão a causa da morte do educador. Já estamos quase chegando ao final do mês de maio e logo teremos os festejos juninos. E o Diário Oficial do Estado do Pará publicou uma portaria com as regras para a quadra junina deste ano. Para dar os detalhes das normas, a repórter Larissa Cristina entrevista agora o titular da Divisão de Polícia Administrativa, Mauri Marques. Marcos, todos os eventos relativos à quadra junina aqui no Estado do Pará devem ser realizados entre o dia 1º de junho e o dia 1º de julho. O Mauri Marques está aqui ao nosso lado e vai esclarecer. E a gente lembra que se você tiver dúvidas a respeito das regras das festas realizadas pela quadra junina, você pode ligar para a gente através do 40-069-211 que a gente responde a sua pergunta. Mauri, é importante a gente destacar logo inicialmente as regras básicas para quem quer fazer uma festa junina. Perfeito. São duas regras básicas. Uma, que queira dar o evento, compareça à Divisão de Polícia Administrativa três dias úteis com antecedência. E já munido com a licença da SEMA, de fonte sonora. O que é necessário? A pessoa tem que primeiro inicialmente ir na Secretaria de Meio Ambiente pedir uma autorização para poder encaminhá-la à polícia? Licença de fonte sonora, se dirige ao DPA e requer que seja feita a vistoria no seu estabelecimento ou no local onde vai ocorrer. E aí é designada uma equipe, motivo pelo qual tem esse espaço de três dias. Designada uma equipe para ir ao local, verificar as situações elétricas, hidráulicas, estruturais e conforme for, se estiver tudo ok, dar o hábito. Agora, Mauri, essa regra vale para os eventos realizados na rua ou em qualquer local, mesmo em ambiente fechado? Essas regras valem, tanto em ambiente fechado quanto na rua, que precisa das necessárias licenças das órgãos competentes, né? No caso, por exemplo, está proibido a realização de festas em via pública, praça, vila. Mas existem exceções nisso aí. Quando as festas se tratarem de oficiais, ou de cúnio, cultural, folclórico ou familiar, pode haver a liberação. E aí vai ser preciso a licença da SEMA, no caso a MUBI. A da SEMA como referência a duas nessa situação, né? Uma de localização e outra de fonte sonora. A MUBI, a circunvizinhança de lá. É porque nós sabemos que existe uma tradição em Belém, não é isso, delegado Mauri? Mauri, que em Belém as pessoas realizam festas juninas, geralmente nas ruas, nas vilas, e fecham. Então é preciso pedir autorização, primeiro, pra autarquia de mobilidade urbana, também pra Secretaria de Meio Ambiente, pra poder recorrer à polícia? Sim. Nesse sentido, como é que é feita essa fiscalização? Fica a cargo de quem? Dos próprios órgãos, o Código que emite é a licença de festa. A gente da SEMA, da SECOM. Fica a cargo dele. Polícia Civil. Como é que a gente pode entender as principais irregularidades que vocês constatam nesse período? Olha, nessas festas, se for... Essas festas folclóricas são sem fins lucrativos. Então lá dentro não pode vender nada, não pode cobrar ingresso, não pode vender bebida, não pode vender comida. Outra irregularidade que pode acontecer é com referência ao som, né? O som só é admitido o som doméstico, parelhagem de espécie alguma. E também não pode haver, do lado de fora, qualquer tipo de propagação. Em razão, como caixa acústica, tribo elétrico, o próprio veículo. Existe limitação de horário pra se realizar esses eventos? Existe. É porque tem que... Existe uma consonância de leis, né? Na verdade, vai até às quatro da manhã. Nós temos uma portaria determinando que vai até uma hora. Sendo eventos oficiais, pode ir além das quatro horas. E os eventos não oficiais, apenas até às quatro da manhã. E aqueles com fins lucrativos podem vender bebida até às três e trinta. Maurício, a gente só vai voltar a conversar sobre esse assunto. E a gente lembra que se você tiver dúvidas sobre as regras para realizar os eventos juninos, ligue pra gente através do 4006-9211. A gente já volta a conversar, agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Termina hoje o prazo para que os municípios com menos de 50 mil habitantes se adequem às regras da lei e da transparência. A norma obriga os gestores a disponibilizarem todas as informações sobre a execução orçamentária e financeira em tempo real. No Pará, 104 municípios devem se regularizar. As prefeituras que não cumprirem a lei sofrerão penalidades como a suspensão de recursos de transferências voluntárias e verbas de programas federais. Agora vamos falar de economia. O preço da farinha aumentou quase 140% em 2012 na capital paraense. Os dados são de uma pesquisa do Diese Pará. No acumulado deste ano, o reajuste já chegou a 36%. No comparativo entre abril de 2013 e de 2012, o reajuste no preço do quilo da farinha de mandioca chegou a quase 140%. No ano passado, a média de preço era de R$ 3,15. Já no mês passado, atingiu o custo de R$ 7,55 nas feiras e mercados de Belém. Segundo o Diese Pará, a maioria de farinha de mandioca produzida no Pará ainda é feita de maneira artesanal e familiar. Por outro lado, a comercialização do produto em feiras e mercados municipais não é feita pelos produtores, e sim por atravessadores, o que contribui para o aumento do preço. A morte do casal de extrativistas José Cláudio e Maria do Espírito Santo completa hoje dois anos. Eles foram homenageados nesse fim de semana dentro do projeto de assentamento Praia Alta Piranheira no município de Nova Ipixuna, no sudeste paraense, onde moravam e foram assassinados. Eles combatiam a extração ilegal de madeira no local em que viviam cerca de 200 famílias. José Rodrigues Moreira, acusado de ser o mandante do assassinato, foi absolvido no julgamento que aconteceu em abril de 2013, em Marabá. Foram condenados como executores das mortes o irmão dele, Lyndon Johnson Silva Rocha e Alberto Nascimento. Os dois cumprem pena em regime fechado na penitenciária de Marabá. E para falar sobre o combate ao desmatamento no Pará, o programa Diálogo Aberto tem como tema hoje o programa Municípios Verdes. A entrevista será com o secretário executivo do programa, Justiniano Neto. O programa Diálogo Aberto vai ao ar, ao vivo, às três da tarde. E você pode participar, a partir de agora, pelo telefone 4006-9211. Agora vamos falar sobre o mercado em expansão. A indústria pet nacional cresceu mais de 16% em 2012. O setor de alimentação ainda é a maior fonte de receita. Mas o crescimento do setor está ligado à difusão de serviços inovadores. Na piscina, Nina nada tranquila. A labradora faz natação quatro vezes na semana. No clube, ainda aproveita para se divertir com outros cachorros. O mercado pet faturou mais de 14 bilhões no ano passado no Brasil. O faturamento está ligado a projetos inovadores, como o deste pet em Belém. A gente tem um setor que é muito grande, é muito vasto, muito diverso. Nós temos desde a estética animal, os produtos também são os mais variados, que vão desde remédios, os mais simples possíveis, até os mais sofisticados, uma suplementação animal. A gente tem comedores automáticos, tem arranhadores de gatos, brinquedos mais específicos e mais complexos possíveis, para poder tratar a cabeça deles, para poder entreter eles quando eles ficarem sozinhos. Então, essa parte toda de comportamento, de tratamento animal, até a parte de medicina veterinária está crescendo muito. E uma loja, um pet shop como esse aqui, tem cerca de 5 mil itens, que eu posso oferecer para o cliente. Na creche, os animais ficam em recriação. No hotel, a hospedagem inclui passeios, brincadeiras e alimentação. Para os animais agitados, o serviço de adestramento promete socialização. Aqui a gente trabalha com retribuição. Fez o exercício direitinho, você pode usar um petisco, pode usar um afago, pode usar um brinquedinho, são formas de retribuir, porque o animal executou o exercício com perfeição. Tá certo? A gente trabalha assim, em harmonia. Hoje em dia, a sociedade nos procura muito a parte social do cão, porque às vezes o animal tem desvio de comportamento no dia a dia, como na parte fisiológica, como na parte de agressividade. Então, é importante o lado social do animal. Trabalha o animal, para você ter um animal sob total controle. O cachorro de André é tão hiperativo que durante seis meses participou do curso. Os dois cachorros em casa, eles começaram a ficar muito agitados, ficando sozinho em casa, saia para trabalhar, minha esposa, a gente voltava à noite, ia passear e voltava, era muito, ficava muito elétrico mesmo. Então, a gente pediu o aconselhamento de profissional aqui do pet, ele foi lá em casa, conversou e explicou para a gente, e o adestramento era o que a gente queria, educar o cachorro, socializar o cachorro, deixar ele mais tranquilo, ensinar para a gente como tratar o cachorro. Foi muito bom o curso. Na área dos produtos, a venda do pet food é a maior fonte de receita do setor, ocupando 68,5% do faturamento de 2012. A área de higiene é a mais tradicional nos serviços pets. É aqui que o animal recebe todos os cuidados para manter a pele e os pelos saudáveis. Este segmento registrou o maior crescimento do mercado pet ano passado, mais de 16%. 224.570 empregos diretos surgiram neste setor. E com o investimento dos empresários, a tendência é mais crescimento. Terminam às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, que estão disponíveis no site enem.inep.gov.br. E segundo o Ministério da Educação, o prazo não será prorrogado. O pagamento da taxa no valor de R$ 35,00 pode ser feito até esta quarta-feira, dia 29. As provas acontecerão nos dias 26 e 27 de outubro. A expectativa do MEC é de que mais de 6 milhões de pessoas se inscrevam para o Exame. Teve início na última sexta-feira a Semana de Alimentos Orgânicos. A programação é organizada pela Secretaria de Estado de Agricultura do Pará, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ideia é difundir e incentivar a produção e o consumo de produtos orgânicos no Estado. Quem falou com a nossa equipe de reportagens sobre o evento foi Ducilmar Mello, gerente de Floricultura e Oleocultura da Sagre. Bom, a programação, ela iniciou na sexta-feira, né, com um café orgânico, que é a abertura da semana pelo secretário Delgado, e onde os próprios produtores da Pará Orgânico, que congrega os produtores de hortaliças e frutos, oferecendo uma degustação da mesa do que se usa no café da manhã. A partir daí, palestras, visitas e também as feiras, né, cada instituição que participa da Comissão da Produção Orgânica, ela oferece aos seus funcionários a oportunidade de comprar os produtos orgânicos desses produtores já certificados. E a semana é pautada em um evento nacional que já acontece há nove anos para esclarecer e conscientizar o consumo sobre a importância da alimentação saudável e livre de agrotóxicos. A programação ocorre até o dia 6 de junho, com feiras, palestras e oficinas realizadas na capital paraense e na cidade de Santarém, no oeste do Estado. E vamos voltar a falar sobre as regras para a quadra junina com a repórter Larissa Cristina. Larissa. Marcos, as regras para as quadras juninas podem variar de acordo com a legislação municipal. E essa é justamente a pergunta do Eliezer Souza, de Abaitetuba, que ligou para a gente. Mauri, ele quer saber, no caso do município dele, ele recorre aos mesmos órgãos a que ficam aqui em Belém? Não, cada município tem a sua legislação. Caso aqueles que não tenham legislação, então prevalece essa portaria. Mas os que têm, para evitar conflito de direitos, vai ser realmente a do município que vai prevalecer. Quem também ligou para a gente foi o Edson de Coraci. Ele quer saber a diferença entre o evento, quando ele é considerado familiar, quando ele é considerado oficial, se no evento familiar, onde pediram autorização para fechar a rua, foi tudo concedido, se ele pode contratar, de repente, uma aparelhagem para tocar nesse evento. Não, em hipótese nenhuma, determina a portaria que toda festa junina, ela vai ser de sem fins lucrativos, com aparelhagem doméstica, o som doméstico. Então, nesse caso, não é possível? Não, não, não é possível esse caso. Outra dúvida das pessoas é quanto às festas escolares. A gente sabe que nesse período junino, as escolas geralmente realizam essas festas. Como é que ficam as regras? Perfeito. Para que uma escola dê a sua festinha, ela tem que entrar, primeiro tem que pegar, como eu disse antes, a licença da SEMA de fonte sonora e levar junto, já acompanhando, a licença da autorização da direção da escola. E também será sem fins lucrativos, não poderá ter bebida de hipótese alguma. E, uma observação, nas festas onde realmente tem fins lucrativos, lá não pode ser bebida bebida alcoólica e vasilhame de vidro, nem do lado de fora. Então, também tem que ter atenção para esse lado. Agora, quanto à permanência de crianças e adolescentes nessas festas juninas? É preciso algum tipo de autorização? Não, a portaria 001 de 2010, da primeira vaga do Jusado da Infância e da Juventude, ele proíbe a participação de crianças e adolescentes, seja acompanhada dos pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa. Acredito que, posteriormente, deva haver uma nova disponibilidade, na próxima portaria, sobre isso. A exceção fica para as festas escolares? Qualquer evento. Festa junina é proibida a participação de crianças e adolescentes. Até então, né? Pode vir uma outra portaria disponibilizando sobre isso. Quanto aos horários de funcionamento dessas festas, você falou que existem umas regras também específicas quanto aos eventos oficiais, aos eventos familiares, mas principalmente nos dias de domingo. Domingo é até a meia-noite, o horário, isso aí em todo o Estado. As exceções são nos outros dias, que pode ir no máximo até quatro horas, e com exceção dos eventos oficiais, em que pode ir além. Agora, delegado Mauri, quem se sentindo incomodado com alguma festa junina que está acontecendo, o que ela pode fazer? Se tiver alguma coisa irregular, fazer a denúncia para a divisão de polícia administrativa através do telefone 469067 e o de ronda 9988-5923, assim como também o disque silêncio da DEMA. E a gente vai verificar se realmente está acontecendo alguma irregularidade. Se acontecer a irregularidade, imediatamente será suspensa o evento. E, seja que município for, a autoridade policial deve fazer um BO sobre isso, ou mesmo um procedimento policial, encaminhar a divisão de polícia administrativa para que sirva de base de uma futura liberação de festas naquele local. Delegado Mauri, obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu ia continuar. Pode continuar. Você pode continuar. Em se tratando de um evento com fins lucrativos e que aconteceu um delito, aí a situação de frente imediatamente vai ser suspenso o estabelecimento e vai ocorrer um processo de cassação do mesmo. Ok. A gente lembra então que quem quiser o contato da DPA para pedir e solicitar as autorizações é através do 4006 9067 ou o telefone de ronda para que sejam feitas as denúncias é o 9988-5923 e também o telefone da DEMA que é o 3238-3132 e também o contato de ronda que é o 9987-9712. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Começa hoje em Belém o seminário Arquitetura Barroca no Pará, História, Restauro e Conservação. O evento marca a segunda etapa do programa Ação Educativa que vai capacitar 10 estudantes universitários para atuarem como guias nas visitas monitoradas na Igreja do Carmo, no bairro da Cidade Velha. Os estudantes selecionados receberão uma bolsa auxílio durante sete meses. O evento acontece no auditório Davi Mufarredi da Universidade da Amazônia de 3 às 6 da tarde até a próxima quarta-feira. A dica de hoje para quem gosta de ler é o livro A Fundação de Belém. Esse livro trata do início da cidade, de como ela foi construída entre o ano da sua fundação, em 1616, até o final do século XVIII, mais ou menos lá pelo ano de 1800. Ele é um livro que mostra para todos nós como a cidade foi pensada inicialmente, como ela foi assumindo essa conformação que ela tem hoje. Mostra uma cidade que já não existe mais, mas mostra também o que daquela cidade inicial permanece até hoje. É uma leitura boa que vai conversar com você. Boa leitura. Já chegando ao final do Nazaré Notícias, nós vamos falar sobre um assunto que ainda gera muitas dúvidas. Adoção. Hoje em Belém, mais de 100 casais podem adotar uma pessoa. No dia da adoção, comemorado nesse final de semana, uma programação que reuniu diversos segmentos do Judiciário, procurou sensibilizar a população sobre o tema. É o que mostra a repórter Patrícia Nascimento. Uma manhã na praça com os pais e irmãos. Brincadeiras, energia para a criatividade e para a imaginação. O dia a dia é de qualquer criança, mas nem todas aqui têm uma família. Cerca de 30 crianças de abrigos de Belém vieram para participar de atividades recreativas. Maria coordena o abrigo acolhedor Tia Socorro, no bairro do Tapanã, em Belém, onde residem 35 crianças. Trata-se de uma ONG que recebe crianças encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude. As crianças muitas vezes já chegam com os laços rompidos, elas não chegam mais tendo esperança de vida, mas a gente trabalha para isso, para as crianças se sentirem felizes, se sentirem amadas e um dia elas terem uma família. Casais ou pessoas solteiras podem se propor a adoção. A primeira vara da infância e juventude em Belém, que cuida desses processos, conta com uma equipe técnica formada por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e outros profissionais que analisam as condições de vida dos proponentes. Aspectos morais e financeiros são avaliados. A adoção não é um processo complexo, ninguém vai tomar crença de ninguém, ao contrário, nós estamos estimulando os processos de adoção que levam, repito, em condições normais cerca de seis meses. A pessoa já sai com a guarda logo nos primeiros dias e depois, com seis meses, ela tem a adoção efetivada. De 2005 até maio deste ano, foram concluídas 45 adoções internacionais em todo o Pará. De 2008 a 2013, foram realizadas 180 adoções nacionais. Atualmente, em Belém, 102 casais estão habilitados à adoção à espera de uma criança. Existem pessoas que o pai, infelizmente, até por não ter condições financeiras e materiais de educar, entregam ao juizado e nós encaminhamos para a instituição. Tem crianças que são vítimas de violência, maus-tratos, também estão lá. Enfim, existe uma gama de casos. Infelizmente, os pretendentes de adoção ainda preferem aquela idade de zero a dois anos, que é o que todo mundo quer. Daí porque é a dificuldade. Quem aceita, até com deficiência, às vezes, física ou mental, são os estrangeiros, que é a última opção dada pela lei. Então, nós temos que ter medo de tentar a adoção aqui, no nosso país. Se não tiver ninguém, aí que eles ficam disponibilizados para o exterior. Na verdade, o Poder Judiciário, primeiro, tenta manter seus filhos com os pais biológicos. Não sendo possível, por algum motivo, esses filhos vão para a casa de acolhimento. E lá ficou aguardando pais que queiram, de repente, levá-lo para casa por amor à fé. O Judiciário olha, ele olha pelo amor. A situação financeira é importante, claro que é, mas não é o mais importante. O mais importante é que esses pais tenham, no coração, o acolhimento por o seu filho. Por esse filho que veio apenas de uma forma diferente. Deus mandou apenas de uma forma diferente. Mas era dele, só estava esperando que ele o encontrasse. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever os nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho